O que eu tenho a te ofertar É o que eu tenho a te ofertar É o que eu tenho a te ofertar É o que eu tenho a te ofertar Muito mais O som do que eu tenho a te ofertar É o que eu tenho a te ofertar É o que eu tenho a te ofertar Canta um coração Move o coração de Deus Com quem cantar do coração Traz no céu pra nós Com quem cantar do coração Move o coração de Deus Com quem cantar do coração Traz no céu pra nós Com quem cantar do coração Move o 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 coração Com quem cantar do coração Move o coração de Deus Com quem cantar do coração Traz no céu pra nós Com quem cantar do coração Move o coração de Deus Com quem cantar do coração Com quem cantar do coração Traz no céu pra nós Com quem cantar do coração Com quem cantar do coração Move o coração Amém 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 Ah!